Carlinhos, olha só, tem o Enobrine ali preso naquela jaula E a gente tem 24 horas pra proteger nossa casinha Porque senão ele vai sair daí de noite Nossa, que medo Mas pera aí, ele tá preso, ele não pode fazer nada É, por enquanto, mais de noite ele vai ser solto Sai daí de perto, temos que proteger nossa casinha Ele pode fazer alguma coisa assim É lógico, você é muito burro Você fica perto dele, é o Enobrine, mutante Ele arrancou metade da minha vida Precisamos proteger nossa casa E proteger nós mesmo Tá, primeiramente a gente precisa entrar no criativo Porque a gente precisa do criativo pra proteger a casa Com itens de segurança máxima E se a gente conseguir cumprir alguns desafios, Delatinho Assim a gente pode ganhar criativo por algum tempo Tá, Carlinhos, a gente só precisa de criativo Por mais ou menos umas 10 horas Que vai ser o tempo suficiente pra gente proteger nossa casa Então vamos pro final da rua Que eu tenho um desafio muito legal pra gente fazer Carlinhos, no final da rua temos várias rampas De Nubia Pro a Hacker Se a gente conseguir acertar várias rampas, a gente vai ganhar criativo Carlinhos, olha que da hora Tem várias rampas Nossa, Delatinho, olha isso, tem a rampa pegando fogo Tem rampa que você tem que passar no meio da hélice de helicóptero Olha ali Ai, meu Deus do céu, Delatinho Sem acertar, vamos ganhar criativo Delatinho, olha só minha motinha azul E eu tenho uma motinha vermelha Olha só, ela comida certinho comigo E temos várias rampas aqui, Carlinhos A gente vai ter que começar primeiro pelo Nubia E o nosso objetivo é passar por uma rampa Nubia Uma rampa Pro e uma rampa de Hacker Aí sim a gente vai ganhar criativo Então vai você primeiro, Delatinho Tá, eu vou tentar pular essas placas aqui, Carlinhos Esses altidores Nossa, foi certinho Consegui Pulei também, Delatinho, consegui Ah, o Nubia é bem fácil É, a gente conseguiu passar o primeiro desafio Mas ainda falta mais dois É, então vamos lá, Delatinho Falta o Pro e também o Hacker Tá, deixa eu escolher aqui uma de Pro Eu acho que eu vou nessa, hein Olha só, tem raio laser ali Nossa, Delatinho, deixa que eu vou primeiro Um, dois, três, fui Uhul Nossa Senhora, eu vou aí muito longe Nossa, deixa eu tentar, deixa eu tentar Vai, 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 vai Ai, Carlinhos, eu caio na lava Ai Delatinho, você caiu na lava Nós não vamos conseguir Carlinhos, a minha moto não pegou em bala Eu acabei caindo no buraco Eu vou tentar mais uma vez Delatinho, eu tentei certo agora Porque se você não conseguir Não vamos ganhar criativo Ai, a gente precisa ser criativo Calma, eu vou dar o meu melhor agora, Carlinhos Carlinhos, eu vou sair empinando Olha só Vai lá, Delatinho Nossa Senhora Ai, eu acho que eu consegui Eu acho que eu consegui, Carlinhos Mas eu caí meio pra fora Mas eu não morri Tá, então tá valendo, Delatinho Conseguimos Carlinhos, agora falta pra gente passar A rampa de hacker E eu quero escolher aquela ali Menorzinha Porque a outra é muito grande E tem que passar no meio de um arco Delatinho Eu vou passar pela grandona então Já que você tem medo Ai, não passa não, Carlinhos Eu vou passar sim, Delatinho Então tá Eu vou pegar aqui, vou empinar E eu vou nessa rampa menorzinha Nossa Caraca, Carlinhos Eu consegui pular todos os espinhos de diamante Agora é minha vez, Delatinho Eu vou pular aqui tudo também Nossa Senhora Ai, consegui Eu bati no espinho, mas eu não morri Você não morreu E olha que esse espinho aqui é a espinha do criativo Se você relar nele, você morre Nossa, Carlinhos, funcionou Olha isso, agora estamos no criativo Conseguimos pegar tudo que a gente quiser E eu posso também voar, Delatinho Vamos proteger nossa casinha Carlinhos, olha só O aerobrine tá preso ali ainda E tá de dia A gente tem que proteger nossa casinha Antes do escurecer Porque o aerobrine vai ser liberado E nós tem que estar com a nossa casa 100% segura Então vamos começar fazendo o muro Vamos lá, Delatinho Carlinhos, como o aerobrine Ele é um mutante E ele já é muito forte por natureza Vamos fazer um muro Com esses pilares bem grossos Olha só Isso aqui é muito resistente Nossa, Delatinho Isso aqui Nem o animal consegue destruir Sem contar que ele é bem altão Então não dá pra pular Porque ele também é liso Não tem como você escalar esses muros Nossa, Delatinho, olha isso Nossa base por si só já tá muito segura Graças a esse murão De vários blocos de tamanho É, eu não sei onde você tá vendo Que tá segura, Carlinhos Olha o pedaço de muro Que tá faltando aqui, ó Precisamos colocar uma porta 100% resistente e segura Delatinho, tem essa porta aqui, ó O que você acha? Será que vai caber certinho aqui? Olha, peraí Deixa eu quebrar um pedaço aqui E outro aqui Também Ui, que bonito Será que a gente consegue colocar esse muro aqui? Olha, a gente consegue também É, mas vai ficar meio feio aqui, né? Vai ficar muito feio mesmo Melhor quebrar isso aqui e fazer com pedra E se a gente fizer com bedrock A gente tem acesso ao criativo Verdade Bora fazer com bedrock Delatinho, ensinamos a colocar raio lasers A gente coloca agora os bedrock E agora é só colocar raio lasers Olha só que legal É, isso aqui vai ser uma boa Porque o aerobrano mutante Ele vai ver que não tem muro aqui em cima Ele vai querer pular Isso aqui dá muito dano Porque esse raio laser, ele queima Ele queima Também dá muito choque Então peraí, carneto Falar em choque A gente pode colocar a cerca elétrica aqui em cima Ah, é uma boa, Delatinho Tem várias cerca elétrica Só que aqui não tem nenhuma Vamos ter que pegar o criativo Delatinho Olha só que legal Ah, você vai pegar essa aí? Tem essa outra de arame farpado? Ah, não Isso aqui não dá choque não Isso aqui é só arame farpado É, a gente tem que colocar aqui da choque Mas peraí A gente pode colocar esse arame farpado Em cima dessa cerca que dá choque Porque aí tudo vai dar choque Nossa, esse sim Vai ficar muito mais seguro Então vai lá, Delatinho Coloca a cerca de choque E eu coloco o arame farpado Peraí, deixa eu ver se tá dando choque mesmo Ó, o Delatinho não brinca não Nós não temos tempo a perder O Aerobrine daqui a pouco vai ser solto Verdade, é verdade Vamos andar logo Vai, vai, vai Que tá ficando bem seguro isso aqui A cerca de arame farpado Ela também é de ferro E eu acho que o choque Vai passar pra ela Exatamente, Delatinho E essa aqui já é a casa mais segura Que a gente já fez no Minecraft Uou, Carlinhos Olha isso aqui É uma base 100% segura Tá parecendo, na verdade Uma cadeia Porque olha só Tem muros altos Muro que dá choque E arame farpado Olha, isso aqui tá muito seguro Delatinho Olha nossa casinha Eu acho que ela já tá 100% segura Porém, temos muitos recursos Pra poder usar E deixar mais ainda segura Carlinhos Eu consegui cumprir o desafio De saltar com as motinhas Lá no final da rua Tudo isso pra conseguir criativo Então eu vou usar o criativo Pra valer Tem um monte de coisa Que dá pra gente colocar aqui ainda Olha isso aqui, por exemplo Isso aqui é uma esteira Então se o Herobrine Tentar pular o muro Ele vai cair aqui na esteira E ele vai ser jogado pra trás Olha isso Não dá Mostra-te, em verdade E se a gente colocasse também aqui, ó Um buraco Pra ele poder cair num buraco Ou colocar também espinhos Acho que é melhor Colocar espinho, né Coloca espinho Eu vou colocar a esteira aqui, ó Em volta de toda a nossa base O Herobrine vai ficar malhando aqui, ó Vai ficar correndo infinitamente Porque a esteira assim Vai cair jogando ele pra trás E eu vou colocar essas esteiras aqui, galerinha Porque assim que o Herobrine cair na esteira A esteira vai jogar ele pro espinho E vai tomar muito dano Eu vou fazer duas fileiras de espinho, né Porque assim fica bem mais legal E também dá muito mais dano Olha, tá funcionando, galera Tá funcionando A esteira tá me jogando pro espinho Nossa, olha isso Ficou perfeito A gente só tem que bolar alguma coisa Pra essa entrada aqui, ó Porque tá sem proteção, tá vendo Vai que ele desturra a porta É, a gente pode falar o seguinte, ó Vamos colocar só um pouquinho de espinho Porque assim a gente consegue pular por cima E como o Herobrine ele é grandão Olha o tamanho dele lá, ó As costas se tornam bem grande Ai, meu Deus Ele tá... Ele tá indo pra cá, Delatinho Ai, ele tá esperando só ficar de noite Pra poder sair Temos que andar logo Carlinhos, eu tinha uma ideia Eu acho que eu vou fazer uma torre de vigia Pra gente poder ficar atacando o Herobrine Quando ele estiver aqui Boa, Delatinho Tu quase tem que colocar os espinhos Mas seria melhor fazer uma torre de vigia Pelos dois lados Nossa, Delatinho Essa torre de vigia ficou muito legal Ela ficou bem segura Ela toda de concreto Então o Herobrine não vai quebrar tão fácil É, além de ser de concreto Ela também é aqui, ó De vigas de aço Eu acho que isso aqui é Titânio Vamos fazer do outro lado agora Na verdade Eu acho que é melhor a gente copiar aqui, ó Com o Word Edit Ah, é verdade A gente não tem muito tempo Copia, Carlinhos, tudo Copiei, copiei Colei, deixa eu ver Tá certo? Aí, copiei, Delatinho Então já temos aqui duas torres de vigia Carlinhos ficou muito legal Essa aqui Tá parecendo realmente Uma cadeia Só que, na verdade Pra proteger a gente Do Herobrine Mutante Olha só Que da hora Essa aqui é a base mais segura Que fizemos até hoje Carlinhos, eu vou fazer uma viga aqui de aço Pra gente poder ir pra uma Torre de vigia pra outra Ah, então tem que andar aqui na corda bamba Exatamente Pronto Titânio, será que não é perigoso? Vai que a gente cai e toma dano? Eu acho que não É só a gente andar reto Olha só Titânio O Herobrine deve estar muito bravo com nós Olha lá Ele tá com os olhos brancos, Carlinhos É o Herobrine mesmo É o Herobrine Mutante Tá, temos que ver O que mais dá pra fazer Nossa base E pra finalizar e deixar nossa base Muito mais segura Eu vou colocar aqui, ó Sentinelas Que na verdade são robôs Que atiram em qualquer coisa Humanos Ou Mops Só que pra isso eu preciso configurar Detinho, olha só o que eu tô fazendo aqui Eu tô colocando aqui Super Ventiladores Pra que isso aí? Pra gerar energia? Isso aqui é pra gerar energia E também Se o Herobrine pular Ele vai ser cortado Pelas hélices do ventilador E também porque ficou muito bonito Nossa base, né? Ficou bem legal mesmo Então olha só Eu vou configurar aqui o Sentinela E ele tá setado aqui, ó Pra bater em zumbis E players Eu só quero que ele bata em zumbis Porque o Herobrine Ele, ó Ele é um tipo de zumbi mutante Eu acho que a nossa base Ela tá pronta Carlinhos Só falta a gente entrar lá dentro Pegar nossas armas Carlinhos Cadê o Herobrine? O que foi, Delacinho? Cadê o Herobrine? Por que que tá tudo quebrado a cela? Ai, meu Deus do céu, tio O Herobrine fugiu Bem na hora que acabou O nosso criativo Ai, isso aí Tá pra dentro Tá pra dentro Fecha a porta Ai, tô do lado de fora Calma, calma, calma Eu ia lá ver Se o Herobrine tava lá mesmo ou não Calma, vamos usar aqui a torre de vigia É pra isso que o Ness fez Ah, é verdade Sobe, sobe a torre Sobe a torre Ai, carlinhos O Herobrine sumiu mesmo E tá tudo quebrado Ele conseguiu quebrar a barreira de bedrock Ai, meu Deus do céu, Delacinho Vamos lá pegar as armas Desce, desce, desce Delacinho, peguei minha arma aqui Delacinho Olha isso É uma arma de biogun Será que não vai conseguir derrotar o Herobrine Com essas armas? Calma, Carlinhos Eu acho que eu devo ter algumas granadas Aqui no nosso bunker Ah, vai lá, vai lá Deve ter, deve ter Deixa eu descer junto com você aqui também Olha esse bunker, carlinhos Tá cheio de armas Se a gente quebrar aqui, ó A gente consegue coletar todas as armas que a gente quiser Nossa, será que vai dropar muita coisa boa? Olha, dropou uma arma Pistolão Olha essa arma que dropou Nossa, essa é muito boa E aqui, dropa coisa de magic kit De médico Isso, e tem uns que dropa comida Uh, dropou maçã Esse aqui vai ser muito bom Eu já tô com fome Delacinho, só tá vindo arma boa pra mim Pra você tá vindo só arma ruim Vamos, carlinhos Sobe, sobe, sobe Eu consegui pegar bastante granada E algumas armas Dropa pra mim, dropa pra mim um pouquinho Toma aqui, toma aqui Pô, Delacinho, boa, estamos bem armados Sobe, sobe aqui na torre de vigia Delacinho, o Aerobrine já tá aqui O sentinela tá funcionando O Aerobrine tá sendo atacado pelos sentinelas Delacinho, o Aerobrine me viu Ele tá vindo pra mim Você não vai pegar meu irmão Aerobrine Eu vou tacar granada nele Pô, ele tá vindo pra cima de mim, Delacinho Ele spawnou um monte de zumbi Sai pra lá, Aerobrine Delacinho, tá acabando com essa granada Mata os zumbis também, os zumbis Verdade Ah, lá, tá fazendo espinho Olha o tanto As granadas estão explodindo os zumbis Delacinho, o zumbi tá sendo explodido Ai, deixa eu ver, essa porta tá fechada A porta tá fechada, tá fechada Ele tá aqui, o Aerobrine tá aqui, Delacinho Ai, eu caí Carlinhos, não abre a porta Ele tá aqui na porta, Carlinhos Ai, eu toquei a granada errado Ah, que isso? Delacinho, a palestra tá abrindo Ai, Carlinhos, o nosso muro Ai, ele me derrubou Que que é isso? Ele me derrubou Eu tô com pouca vida, Carlinhos Delacinho, isso aqui não é uma parede Isso aqui era uma porta Não Eu achei que era um muro de concreto Fecha o muro, Delacinho Fecha o muro Ai, zumbi tá na nossa casa Estamos pra esplorar de fora E agora, a gente tá preso A gente tá pra esplorar de fora Pelo menos ele tá ali no espinho preso Acerta ele, Delacinho Com pouca vida também Vai, 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 vai Isso Matamos, matamos, Delacinho Matamos Nessa hora, vem, vem, vem Matamos, Carlinhos Abre a porta, a porta Vem, Delacinho, vem Ai, tá aí, acordado Não fecha a porta Vai, Delacinho Olha, o brado tá aqui Não, não abre a porta, não Ele tá preso no espinho Ele tá preso Cuidado Ele só tem um poderzão embaixo da terra Eu acho que é melhor a gente ir Pelas torres de vigia Eu tenho uma mão de granada Eu também Aqui Ai, tá, morreu de novo A cena não toma dano Tem que esperar ele acordar Eu acho que ele não tá morrendo, Carlinhos Ele só tá descansando Eu tenho aqui também a arma Essa arma aqui é muito boa Olha lá, ele morreu de novo Delacinho, ele morre e acorda Ele morre e acorda Ele é imortal Não, não, não Ai, você me derrubou Taca mais granada Eu acho que a granada é a arma mais forte Mas ele não morre, Delacinho Morreu, morreu, Carlinhos Morreu, morreu, morreu Abre a porta, abre a porta Quer dizer, abre o muro, né, Carlinhos Eu não sabia que isso aqui era uma porta gigante Delacinho Olha o que você fez Você fez uma porta gigantesca Achando que era um muro Nossa, que perigo, Carlinhos Ainda bem que o Herobrine não entrou dentro Alguns nubis entraram, né É, ele dropou alguma coisa aqui Deixa eu ver Dropou uma botinha Uma botinha do Herobrine Olha isso Ah, que legal Nossa, Carlinhos Olha a nossa base Como que ela fica com essa porta gigante Fica até que legal, né É, então E se nós quiser a casa sempre ser segura É só vir aqui e fechar a porta Nossa Que na verdade é um muro Pior que eu curti essa ideia Pena que foi sem querer E é quase que a gente morreu É verdade, Tietinho Mas conseguimos, Delta Orobrine Se você chegou até esse pedaço do vídeo Deixe seu like e se inscreve no canal Nos ajude a chegar em 100 mil inscritos Até o próximo vídeo Tchau